Música Será que me conversei Sair assim por tudo estrada Conversando com a sonha Encontrar o certo alguém Será que me conversei O mundo acaba tanto em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me acertou, mas não foi Minhas mãos me lavem no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Me suportando a saudade Daquela cidade Deixando-me atrás É que esse meu desativo É uma mulher indoente Amor diferente Olhar de serpente É o nosso que vem E me satisfaz Música 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 Música